E aí amiguinhos e amiguinhas que acompanham o canal Silas Vídeos, tudo bem com vocês? É gente, eu navegando pela internet encontrei um canal com vídeos lamentáveis Esse é o canal Fisherman Animal Lover Gente, eu fiquei abismado ao assistir esse canal Mas fora esse canal tem mais outros fazendo as mesmas coisas por visualizações de dinheiro Estão literalmente fazendo cenas com animais Literalmente maldade com os animais Forçando os animais a fazerem coisas que nem são coisas que eles fazem naturalmente Eu vou explicar melhor pra vocês É meio complicado falar Apenas mostrando os vídeos que ficam mais fáceis de mostrar fato Vamos mostrar esse vídeo aqui em específico Tem muitos outros Esse vídeo mostra uma garça pegando um peixe Mas olha como é a montagem desse vídeo Tudo bem, a garça tá ali normal Uma garça mesmo Bem mansa Ele faz um buraco no chão E coloca uma poça d'água Só que, não sei se vocês vão notar Essa poça d'água passa de um lado para o outro Ela faz um U O braço dele tá passando pro outro lado desse buraco Dá pra ver que é um barro duro, olha lá Não é um lugar que normalmente fica úmido Ele coloca o pássaro deitado E fica empurrando o peixe com a mão atrás por dentro da água Para ir no rumo da ave, olha Olha lá, o peixe saindo fora da água Indo pro rumo do bico do vassalá Olha lá, fica mexendo o peixe, olha lá Não tem como um peixe fazer isso, olha lá Fica daquela forma ali Dá pra ver que é a montagem O pássaro está deitado ali Talvez com as pernas amarradas Olha lá, dá uma lapada no pássaro Vou voltar essa parte Que dá lapada no pássaro, olha lá Como é que um peixe faz isso? Dá uma lapada E olha o tamanho desse peixe Dá pra ver claramente que ele tá segurando atrás do pássaro nesse momento Olha lá, ir empurrando o peixe O pássaro e outro empurrando o peixe Para os dois ir para o mesmo rumo para dar uma picada no peixe, olha lá Agora ele enfia o bico Olha lá, do pássaro no peixe Para fingir que ele tá lá puxando o pássaro, olha lá Ele enfiou, atravessou o bico do, olha lá No peixe O pássaro literalmente não tem nem forças para tirar o peixe Olha lá, ele puxando o pássaro Para mostrar que o peixe, olha lá O pássaro caiu de lado, olha pra você ver Enfim, olha lá os cortes de imagem Dá pra ver notavelmente Olha lá, segurando a lapada por trás Agora eu acho que vocês vão notar melhor Olha aí pra vocês verem O bico do pássaro rasgou o peixe E ficou enfiado o bico do pássaro Como é que esse peixe vai passar na garganta desse pássaro? Me fala se esse pássaro tá com fome Gente, é uma armação de uma crueldade com os animais Não foi apenas esse vídeo, eu vou mostrar outros Com pintinhos, peraí Tá aí a propaganda aí embaixo Para mostrar que eu não tô mentindo a propaganda aí A propaganda não deixa mentir Aqui a propaganda aqui, ó Não deixa mentir Olha lá, empurrando o peixe Por um dos pintinhos Acha um buraco para fazer a cena Tem uma pessoa do outro lado lá Atrás manipulando o peixe O pintinho foi beber água, é normal Mas olha lá o peixe embaixo sendo manipulado Olha lá, vai ser empurrado por um dos... Se fosse um ataque de um peixe Já tinha levado esse pintinho Já tinha comido E a câmera posicionada no momento certo Mentira, olha lá, ó A gente tá empurrando o peixe para fora da água Olha lá Só que, olha lá Empurrou o peixe para fora da água O peixe abre a boca Depois que tá empurrado para frente Olha lá, normal Olha pra você ver que foi uma armação Com a crueldade com os pintinhos Olha lá Oh, meu Deus do céu Cada coisa que a gente vê nesse YouTube Cada coisa desnecessária É uma armação de pura maldade E crueldade com os animais Isso é crueldade Ó O que que ele faz, olha lá O peixe fingindo que tá atacando o pintinho Você em certo momento vai entrar na boca lá, ó Quase que entra na boca do peixe Porque o peixe tá sendo empurrado, olha lá, ó Olha lá, ó Ele não vai comer, ó Pra você ver que, olha lá O pintinho saiu, ele nem fecha a boca, mano O pintinho molhado, tadinho, com frio Olha lá Muita maldade com os animais E isso aí gera monetização para esse canal E você tá ganhando dinheiro com isso Com maldade contra os animais Isso é uma coisa que o YouTube não permite Se você ama os animais E é contra essa maldade, essa crueldade Vamos denunciar esses vídeos, gente Esses vídeos devem ser excluídos do YouTube Deletado Por causa que é muita maldade com os animais Gente, vocês vão vir nesses três pontinhos aqui do canto Em cima do inscreva-se Quando vocês clicarem Vai aparecer denunciar Após clicar em denunciar Vocês vão em conteúdo violento ou repulsivo Que é a segunda opção Aqui, ó Aí vai aparecer essa opção Escolha 1 E você vai colocar Abuso de animais Literalmente Está abusando os animais Aí você vai clicar em próximo Em detalhes Vocês vão colocar os detalhes O que está acontecendo no vídeo Galera, eu coloquei esse texto aqui Vou deixar na descrição o link do canal O texto que eu coloquei Para fazer a denúncia Olá, YouTube Venho mostrar na minha tristeza Em ver este vídeo Montado Mostrando animais sendo usados Para gerar visualizações e receita Claramente não apenas eu Mas outros usuários da plataforma Mostram o descontentamento nos comentários Galera Se todos unir E fizer a força de denunciar esse canal O YouTube vai deletar esses vídeos Com maus-tratos aos animais Literalmente Automaticamente Se a gente deixar A pessoa apenas vai continuar fazendo isso E sendo impune Mesmo estando em outro país Mas temos que Amar os animais Não maltratá-los Ou usá-los para gerar receita E agora no final Denunciar Aqui está a mensagem Se identificarmos Que o conteúdo Viola nossos direitos de comunidade Ele será removido Muito bem galera Obrigado a todos Que acompanham o canal Deixe aquele like Comente aí no vídeo Que você achou Obrigado a todos Valeu Fui Inscreva-se no canal E ative as notificações Clicando no sininho Assim Sempre que eu postar vídeo Você vai receber Antes que todas as pessoas do planeta Obrigado Transcrição e Legendas por Quintena Coelho